Começou, Daniele, começou. Já está começando mais um programa Receita de Sucesso. Nós estamos finalizando aqui com a Daniele e com o Eric, que está cuidando da nossa beleza aqui no nosso programa. Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado. E agora é lá na mesa com os nossos convidados. Bora lá! E agora já vamos para a nossa mesa de bate-papo com os nossos convidados de hoje. E está aqui na mesa conosco o nosso convidado Douglas. Sejam muito bem-vindos. E também a nossa dupla de sucesso hoje, Alex e Leandro. Sejam bem-vindos. Obrigado. Gente, nós estamos aqui para falar de Receita de Sucesso. E eu quero saber de vocês. Douglas, você que é empresário e tem uma jornada, tem história para contar. Quem é empresário, todo empreendedor tem história para contar, né? Porque são muitos desafios. Assim como qualquer dupla sertaneja, qualquer carreira no meio artístico, é muita história para contar. E eu quero ouvir de você, Douglas, a respeito de Receita de Sucesso. Você acha que existe uma receita para poder seguir? Você teve uma receita, te entregaram uma receita e você fez sucesso na sua carreira, na sua vida profissional através de uma receita pronta? Eu acho que no mundo empresarial não existe Receita de Sucesso. Eu acho que existe muito trabalho e dedicação, né? Então, contando um pouco da minha história aí do Douglas, né? Que veio desde o meu pai, que tinha um poste de combustível, né? E eu, muito novo, perdi meu pai, quando eu tinha 21 anos, assumi esse poste de gasolina do meu pai. Assumiu toda essa responsabilidade. É, e... Até o ano... Isso em 2009. Até o ano de 2018, eu... Meu pai deixou três postes de combustível. E eu consegui fazer uma rede de postes de combustível em todo o Brasil, onde chegou a 144 unidades de postes. Rapaz... E... Em 2022, eu vendi essa rede de postes para um grande grupo e assumi aí a Rádio Positiva FM aí, junto com outros empreendimentos. Foi trabalhar com a comunicação? É, foi trabalhar com a comunicação. E, de fato, era aquilo que você sentia à vontade para fazer? É, é prazeroso, né? Eu acho que a comunicação traz alegria, traz uma verdade. Então, é algo que eu estou gostando muito de fazer, sim. Eu achei muito interessante você nos contar essa história sua. Eu acho que todo mundo tem uma história para contar. A gente sabe disso. Nada, ninguém chega em lugar nenhum sem uma trajetória. E essa trajetória, ela vai surgindo histórias. E essas histórias, que eu chamo de receita de sucesso, é o inverso. Se você vai hoje fazer uma receita culinária mesmo, existe uma receita pronta para você chegar no resultado final. Mas na vida, é um pouco... É o inverso, né? Você já tem que construir uma receita. A receita só vai ficar pronta lá no resultado final. Aí sim você pode dizer que tem uma receita de sucesso. Que é a sua trajetória, a sua carreira. Nós não estamos falando aqui somente da satisfação, da realização financeira ou realização profissional, mas sim também da profissional, da pessoal, né? Então, eu acho que a junção disso tudo, ela se torna uma receita de sucesso. E nós falamos aqui com alguns empresários, que falou justamente isso, pessoas de grande porte no meio empresarial, que o que eles têm a nos dizer hoje, gente que adquiriu muita sabedoria na sua carreira, é que a receita de sucesso é a junção da realização pessoal e a realização profissional. Sim, se torna uma receita de sucesso. Sucesso é uma consequência. É uma consequência. Acaba sendo a consequência. E você contou um pouco da sua história. Eu quero ouvir um pouco dos meninos aqui, que estão aqui, inclusive. Parabéns pelo talento. A gente ouvindo vocês cantar. Vocês começaram aqui a passar o som aqui antes do programa, eles cantando. Dá vontade de ficar parado e ouvindo, assim. Só apreciando. Então, parabéns pelo talento. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, não é só o talento. É muito investimento, muita dedicação. Assim como a vida do empresário também, né? Com certeza, né? A música é um negócio também, né? Mas acaba... Tem que ser tratado como uma empresa, né? Isso. Mas acaba que é um caminho um pouco mais difícil, porque a gente está lidando não só com o negócio, mas também com o sonho, né? É o sonho do artista, é o sonho do empresário, o sonho da família que está junto, né? De chegar naquele sucesso, alcançar aquele sucesso. É muita gente envolvida. Então, é bastante gente envolvida. E na trajetória, quando a gente começa a caminhar, aparecem muitas pessoas e aproveitam decisões para tirar a vantagem. E é onde a gente está adquirindo experiência, saber filtrar, onde você pode ir, o que você pode fazer. Esse meio também acaba que tem muitas armadilhas pelo caminho, né? Com certeza. Como você mesmo disse, muitas pessoas se aproximam, oferecendo o mundo, mas apenas para poder se aproveitar da situação. É verdade. Mas aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar, né? É uma coisa que faz parte. Acho que você não pode levar isso como algo ruim, né? É algo que serve para o aprendizado, como toda pessoa, durante a sua vida, ela vai aprendendo e crescendo com o passar do tempo e com as situações da vida, né? São as experiências que nos fortalecem para chegar no resultado final, já com, realmente, poder erguer a taça da vitória, né? O Douglas, eu acho que o Douglas, na verdade, ele trabalha com a comunicação, é rádio, né? Eu, como você mesmo disse, é prazeroso, é gostoso de fazer comunicação. Eu adoro televisão, adoro rádio, faço rádio também. E nesse meio, você está muito ligado, nesse meio artístico, né? Está sempre ligado com o pessoal do mundo artístico. Então, você conhece muito bem a realidade deles também, né? É, hoje eu estou junto, à frente está a Rádio Positiva, né? E a Rádio Positiva veio trazer até um diferencial para esse mercado, onde a gente foi para um shopping, né? Hoje a gente está no maior shopping do Centro-Oeste, que é o Shopping Passeio das Águas, um shopping que recebe por mês 700 mil pessoas que passam ali dentro do shopping. E a gente quis fazer um palco lá dentro, onde os cantores pudessem ir lá, mostrando, dando visibilidade para o trabalho deles, porque a gente entende o tanto que é complicado, o que ele falou aqui é a mais pura verdade. É um mercado muito difícil, é um mercado muito disputado e é um mercado que se tem muitos aproveitadores no meio. E a gente tem que saber realmente filtrar e... Filtrar para diferenciar entre os aproveitadores e os empresários que realmente trabalham nesse segmento, né? Então os artistas acabam ficando meio um pouco vulneráveis ali. Aí quando você encontra empresários como este, que realmente tem uma estrutura sólida e que trabalha o sonho de vocês, que é também o sonho deles, isso sim é uma realização, né? Isso, com certeza. E a questão de filtrar é porque, assim, as pessoas boas vão ficando, as ruins vão saindo, né? Inclusive para o mercado, porque hoje em dia também é muito rápido o sonho de internet, tem a comunicação. Muito rápido, né? Então um já vai falando com o outro, eles vão se conhecendo, sai fora, cara. Então isso aí vai acontecendo isso, e a filtragem acontece naturalmente. Acaba ajudando muito. E outra coisa que é rápido também, o sucesso hoje é rápido nesse meio artístico, ele vem muito rápido, mas também se não souber cuidar e segurar com unhas e dente, ele também passa muito rápido, né? É, com certeza. No DVD do Jean Giovanni, ele fala, né? Fazer sucesso é difícil, e continuar no sucesso é ainda mais difícil. Mais difícil. Mas para eles foi difícil, mas eles continuaram, né? Com certeza. E eles vêm de um tempo que o sucesso, ele permanecia por um tempo. Eu falo o sucesso, nós estamos falando aqui agora, de sucesso de carreira, sucesso profissional de um artista que tanto o Douglas conhece muito bem, como os meninos aqui, Alex e Leandro conhecem também muito bem, né? E vocês, qual foi a música de vocês que falou assim, não, essa é a nossa música de sucesso, essa aí que, como diz o cantor aqui, que esteve aqui, Emílio Eduardo, falou, essa música é a que fez a gente andar de avião. Qual que foi a música que fez vocês andar de avião? Uai, ainda não vai estar andando de busão, mas se Deus quiser, logo, logo estamos lá, né? A primeira que a gente trabalhou chama Respeita, que é a barriga de cerveja. Essa música abriu as portas, né? Que a gente saiu do barzinho para os grandes palcos, né? Rodeio, festa de cidade. E de lá pra cá, Deus vem abençoando, né? E cada vez, um degrauzinho de cada vez, vamos rompendo isso, Deus quiser. Que maravilha. Douglas, quando você, como empresário, hoje você trabalha também empresariando duplas, esse meio artístico, né? Hoje eu trabalho empresariando uma dupla que está até aqui, que é o Vini Bizioli. E agora a gente vai falar com eles, viu? Olha que foi muito bem recomendado. Todo mundo falou que os meninos é show, é sucesso. E agora eu vou mostrar para o pessoal de casa essa dupla que está lá com o nosso maestro, Chumbim. E o Chumbim, eu vou falar para você, de sucesso ela entende. Porque se não fez sucesso ainda, então vai lá, fala com o Chumbim, que eu tenho certeza que vai fazer, viu? E quem faz sucesso e quer se manter no sucesso, fala com o Chumbim também, que o Chumbim é fera. Você olha no artista hoje, você sabe que não basta somente o talento. Ele precisa de várias outras coisas para incorporar e fazer com que essa pessoa consiga chegar, alcançar o sucesso, alavancar a carreira. Eu acho que a música é uma empresa, né? Então não tem como ser diferente, né? Precisa de passar por vários processos ali para essa empresa se maturar, se pagar, né? Os investimentos que são feitos, né? Todo o trabalho que é realizado, investimentos altos. Porque a música é um produto, né? E esse produto precisa ser mostrado para ser consumido, né? E ao mesmo tempo que a gente pensa que hoje está mais fácil por conta do advento das redes sociais, na verdade tem um custo muito alto, né? Não é tão fácil assim. A gente pensa que organicamente a gente consegue mostrar e vai alcançar todo o país, mas não é bem assim não, né? É um meio muito disputado, né? Um meio muito disputado, um investimento muito alto, né? Em todas as plataformas, né? Rádio, Facebook, Instagram, Spotify, TikTok. Então são várias ferramentas aí, né? Que é a vitrine, né? Para mostrar a música, né? E são vitrines que têm um valor para ser investido dentro dela. Mas você teve uma pegada, que até voltando numa fala que você já falou para a gente aqui, você teve uma pegada muito boa, que é essa questão de falar assim, não, eu vou trazer agora a rádio aqui e vou fazer uma vitrine aqui. Então nós vamos mostrar. Porque as pessoas estão querendo, sim, a realidade, que é ver fisicamente, porque tudo hoje está muito virtual, né? E com isso foi um sucesso, não foi? É, hoje o meio rádio, ele tem 79%, você até uma pesquisa ibope agora, 79% das pessoas ouvem rádio. E o que é que eu quis trazer junto com a Positiva? A gente quis trazer o meio digital hoje, que é muito forte, e o meio visual, né? Então hoje a nossa rádio pode ser vista, ouvida, e ser também pela internet, pelo site, pelo YouTube. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. O rádio hoje, ele se adequou, né? Então eu quis trazer essa modernidade do rádio para a internet também junto, né? Fazer essa conciliação dos dois produtos ali, que eu acho que é um casamento perfeito. Olha que maravilha. Gente, nós estamos falando aqui de receita de sucesso. A receita de sucesso, é igual eu sempre falo, cada um tem uma receita, mas essa receita, você não tem a receita para construir, você constrói a receita. Então, é um caminho inverso. E hoje eu estou aqui com o Alex e o Leandro, e eu quero ouvir um pouquinho de vocês, da música de vocês, que é que vocês mostrem para o público, para o pessoal de casa. Vamos fazer a respeito então, a gente estava falando dela. Olha aqui, a Nath já trouxe para a gente aqui, antes da gente cobrar. Nath, hoje você está eficiente demais, hein? Rapaz, não, mas hoje está demais, geralmente a gente precisa cobrar aqui a carne. Hoje o churrasco não está aqui, mas nós estamos aqui com um churrasqueiro excelente que a Igorinha vai falar dessa carne, que é lá do supermercado Cabral. Mas antes, eu quero ouvir vocês cantar um pouco dessa moda. Vamos lá, cantando essa música, que foi a nossa primeira música de trabalho, né? Abriu as portas aí, mostrou o nosso trabalho para todo o Brasil. Respeita a minha barriga de cerveja. Olha, se vocês conseguirem cantar e comer, pode comer, viu? Daqui a pouquinho. Não tem restrição não, pode ficar à vontade. Vai, não, calma, você não está vendo a dor que eu estou sentindo na alma. Não me julga, não preciso ser criticado, eu preciso de ajuda. Ah, senhor. Eu apanho, mas não corro, vai dar ordem para o seu cachorro. Seu notor, engolindo o choro, imagina engolindo o choro. Respeita Minha barriga de cerveja. Respeita Minha barriga de cerveja. Respeita Minha barriga de cerveja. Você não sabe o que eu passei. Respeita a saudade Que eu sinto da minha ex. Respeita Minha barriga de cerveja. Respeita As minhas modas Sertaneja Respeita Você não sabe o que eu passei. Respeita a saudade Que eu sinto da minha ex. Rapaz, esse negócio de ex é complicado, né? Vamos respeitar os meninos, porque os meninos estão lendo, puro. Eu quero pedir uma licença para vocês rapidinho, porque eu vou ali no churrasqueiro. Vou falar com ele lá, porque ele vai mostrar para nós a receita de um bom churrasco, porque está uma delícia o churrasco dele. Está aqui o Douglas, que já experimentou. Vocês fiquem à vontade, porque agora é o momento de experimentar mesmo. Porque cantando fica um pouquinho mais difícil, né? Vou lá falar com ele, até porque hoje nós estamos fazendo churrasco aqui. É patrocínio do Supermercado Cabral. E o Jonas está realizando um evento lá em Itaberaí, porque o Supermercado Cabral é lá de Itaberaí. Você que quer se apreciar, apreciar de uma carne igual a essa aqui, com qualidade, uma carne prêmio, é lá com o Jonas, viu? Então, passa lá e converse com ele. Agora, olha aqui para você ver. O rapaz está agarrado aqui. Rapaz, que churrasco diferenciado, hein? Churrasco de granfino, viu? Você pode falar para o nosso público como que faz para ter um churrasco saboroso, gostoso igual a esse? É a primeira linha da carne, né? A carne de prêmio aí. E com essa, né? Carne de primeira, né? É carne de primeira. Aí coloca um sal... É qualidade. É qualidade. Então, se você tem uma carne de qualidade, fica mais fácil para... Fica, aí você pega o sal, né? Que salzinho... O sal tem que ser um sal de qualidade também. Um sal também de qualidade também. Para ficar, né? Exatamente. Top desse jeito aí, né? Olha só, e o pessoal de casa que quer contratar o seu serviço como churrasqueiro para fazer essa carne que a gente está apreciando aqui, fala para ele seu nome e o seu telefone para o pessoal entrar em contato com você. Meu nome é Walter, meu telefone é 993-89-69-32. Viu só, se você quer fazer um churrasco com qualidade, primeiro, você precisa, né, Walter? Precisa de uma carne com qualidade, né? Isso, qualidade. Porque se vier carne ruim também, o Walter não faz. E quando eu vacio, já passa vacio, ó, compra... Já passa nada assim, né? Já passa lá no supermercado Cabral, conversa com o Jonas, lá em Itaberaí, e vamos adquirir a melhor carne para facilitar para o Walter também, né? Porque, coitado, você traz uma carne ruim, vai procurar lá uma carne de qualquer jeito, não adianta depois reclamar com o Walter. E agora eu vou falar com o Chumbim, que vai apresentar para a gente essa dupla que está dando o que falar, inclusive o nosso empresário está aqui, recomendou muito bem, falou assim, ó, a minha dupla eu quero lá porque os meninos é bom. Falei, não, então tá bom. Ele é bom, eu acredito, mas eu acredito vendo. Chumbim, quem está aqui com a gente hoje? Chumbim, mas espera só um minuto, olha só quem está chegando atrasado, o Zucca, gente. Vamos continuar sem o Zucca, não. A nossa receita de sucesso hoje chegou. A nossa receita de sucesso chegou, né? Chegou atrasado, mas chegou, né? Vai auxiliar. Ser o Zucca fica mais difícil, né? Então agora o Zucca chegou, agora pode continuar o programa, porque aqui é assim, o pessoal começa na metade do programa, chega na hora que quer, mas não vai organizar isso aí, vai organizar, tem que organizar, não tem, Chumbim? Isso é bom para mostrar que a receita de sucesso, esse menino ali que já estão há anos na estrada, às vezes ela chega, a gente programa para gravar um DVD, a gente já gravou um DVD e sabe, o repertório fica pronto uma semana antes. A música de sucesso chega às vezes meia hora antes do DVD. Isso acontece muito, né? Muito, muito. Acontece muito. Essa busca pela receita. Hoje a nossa receita chegou aqui, temos uma grande proposta aqui, Bini Vizioli, que é uma receita, eu tenho já como receita de sucesso. E como que os meninos estão tendo algum trabalho já, que estão trabalhando DVD? É, estamos ouvindo aqui a história deles, a história já, uma estrada aí bem, uma trajetória bem encaminhada e a música vem para consagrar e coroar essa trajetória aí. Então fala um pouquinho para a gente do trabalho de vocês. Então, tudo bem com vocês, Gley, que prazer estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso. A gente está aí já, assim, individualmente cada um tem a sua história já de longa data. E ano passado começou a história Bini Vizioli, gravamos no DVD e agora repaginado junto com o parceiro. Já tinha uma trajetória e eles falaram assim, não, mas acho que agora se a gente formar uma dupla aqui o trem vai dar certo de verdade. Faltava esse tempero aqui para a receita. É aquele negócio que o Chumbi acabou de falar, né? Às vezes o ingrediente ele chega ali no último momento e quando você vê que o trem acontece e vira um estouro, né? Exatamente. Essa é a expectativa que seja assim. Não é o nosso tempo, a gente está naquela expectativa, nossa, agora eu acertei. E está faltando aquele ingrediente e o ingrediente está vindo. Exato. E quem é o Vini e quem é o Bizioli? Eu sou o Vini e ele é o Bizioli. Ele é o Bizioli. Então, gente, vamos ouvir os meninos um pouquinho, né? O Brasil precisa ver. Eu acho que precisa. Inimigos do Fim é o mano da música? Vamos embora. Essa mora está rodando já há algum tempo aí nas rádios. Vou apresentar para vocês. Confere aí, galera. Vini Bizioli, Inimigos do Fim. Ao vivo hoje aqui na Receita de Sucesso para todo o Brasil. Segura, Vini. O telefone está tocando De novo o telemarketing está me ligando Mas podia ser você com uma proposta ousada Meu corpo suado tem você toda molhada Mas sua mãe me enxarufar Compra um Red Bull pra ela e deixa ela voar na mesma onda E só a gente tem Eu e você à noite, baby Combina bem Mas deixa em off pra ninguém vir atrapalhar Da porta do carro pra dentro já pode rolar Abaixa o banco aumenta o som E joga essa rapa pra cá Com o bootball A gente embraça Depois daqui Vamos lá pra minha casa Sem pausa Sem breque Vamos fazer assim Eu e você Inimigos do Fim Com o bootball A gente embraça Depois daqui Vamos lá Pra minha casa Sem pausa Sem breque Vamos fazer assim Eu e você Inimigos do Fim Rapaz, que maravilha Nós também somos inimigos do fim E é por isso que a gente não quer que o programa acaba de jeito nenhum Mas antes disso Eu quero chamar para um breve intervalo E já volto já Há 13 anos no mercado Atuamos no segmento da construção civil Somos reconhecidos pelo atendimento personalizado Entregas de qualidade Cumprimento de prazos E comprometimento com os nossos clientes Transparência Confiança Segurança E resultados São os nossos valores Via Pela Construtora Especialista em patrimônios Pessoal, estou aqui hoje para apresentar pra vocês A loja Elite Music E trabalha com Áudio profissional Instrumentos musicais e acessórios Estamos aqui na Elite Music Então tem muito pra você vir e conhecer aqui Basta vir aqui na loja que fica na Rua 4 Rua 4 Número 598 Centro Hoje estamos estreando aqui o nosso quadro Nos Bastidores do Poder E para mostrar pra vocês a atuação dos nossos deputados Viemos até aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás A nossa Casa de Leis Vamos lá conversar com eles? E agora eu estou aqui no gabinete da deputada Zeli Gente, eu estou aqui com a deputada a doutora Zeli que nos atendeu aqui de imediato Realmente é a casa do povo, né? As portas estão sempre abertas pra todos O parlamentar ele está diretamente ligado com a população constantemente Com certeza Eu estou aqui representando o nosso entorno de Brasília E eu vim aqui na verdade pra mostrar pro público os bastidores e o trabalho de um parlamentar E a senhora pode contar pra gente um pouquinho do seu trabalho? Eu penso que estamos aqui pra defender principalmente entidades e classes aonde abrange o maior número de pessoas possíveis E outra coisa O parlamentar a função do parlamentar é legislar fiscalizar o executivo Sim E também inclusive agora há pouco eu vi que a senhora estava em uma audiência pública tratando sobre castração de animais os castramóveis É também função do parlamentar aprovar esses projetos de leis estudar sobre eles ter uma equipe muito bem preparada a gente chegou aqui já viu a sua equipe toda trabalhando a todo vapor Isso é importante porque o parlamentar precisa de uma equipe muito boa pra poder saber sobre os assuntos e na hora de dar o seu voto votar com certeza do que está fazendo Hoje tivemos uma audiência pública em relação à causa animal Uma audiência pública dessas vale pra que a gente saiba que 30% só dos municípios tem clínicas em condições de fazer cirurgias e os outros 70% dos municípios aí é onde entra o castramóvel né a audiência valeu tivemos pessoas inteligentíssimas é como eu falei eu encontrei ali as pessoas mais amadas mais queridas do nosso estado do Goiás e é isso nós queremos mostrar pra vocês o profissional aqui porque aqui nessa casa que é uma casa muito importante casa de leis Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nós queremos mostrar pessoas que estão aqui com o intuito de ajudar outras pessoas muito obrigado pela participação muito obrigado querido abraço pra todos que estiverem assistindo o SBT a gente que agradece e agora vamos voltar lá pra mesa com os nossos convidados os empresários e os artistas que estão participando hoje gente voltamos aqui eu estou com o João Paulo João Paulo tá aqui o microfone eu nós falamos aqui de receita de sucesso né então o João Paulo ele tem aqui uma receita de sucesso inclusive logo vai estar conosco na mesa fazendo parte aqui contando a sua história sua trajetória no meio empresarial você é um empreendedor que acreditou na sua empresa e abriu ali uma floricultura pequena e de repente o trem ficou monstro do jeito que está hoje correto cara a receita de sucesso hoje até quando o Jorge me fez o convite estava pensando qual que é né é dois pilares que a gente segue lá na Floreza que vem dando certo é acreditar no cliente e funcionário você não chega a lugar nenhum sozinho entendeu então esses dois pilares que eu venho carregando aí há oito anos no mercado que vem dando certo graças a Deus eu precisei falar com o João Paulo justamente por isso porque o empresário o empreendedor que ele valoriza a sua equipe a tendência o resultado é sucesso muito obrigado e olha gente nós temos aqui também um artista que acabou fazendo sucesso aí com algumas brincadeiras aí na internet viralizou e ficou grande o homem hoje é sucesso que é o Paulinho da troca de óleo diz que tem uma tal de dancinha do Tik Tok que negócio é esse eu já vi aqui o negócio do copo que joga o copo pra cima já vi outras coisas mas essa dancinha do Tik Tok eu quero ver tem como você mostrar pra gente não, essa dancinha vai ensinar primeiramente vai nele todo mundo conhece o Paulinho em troca de óleo porque aquela empresa minha lá hoje eu amo aquela empresa a minha vida é ela então aquela empresa foi tudo planejado foi tudo estudado inovado então hoje é sucesso total por conta disso aí tudo voltamos aqui pra mesa pra continuar o nosso papo de receita de sucesso e eu quero falar pra vocês nós estamos aqui com puro açaí que é uma delícia vocês podem ficar à vontade gente tá? o açaí é servido quero agradecer o nosso amigo Alex que mandou pra gente o açaí de hoje e outra coisa quero dar uma dica especial pra vocês pra quem gosta de andar elegante camisas que caem bem no corpo com elegância é lá com o nosso amigo Adalberto Júnior moda masculina então vocês podem passar lá conversar com o Adalberto que ele vai providenciar a melhor camisa pra vocês pra ficar aquele né aquele naipe elegante todo bonitão e eu tenho certeza que o nosso empresário aqui já conhece é Adalberto Júnior é moda masculina camisaria de excelência é com o Adalberto Júnior tá bom? Adalberto um abraço pra você estamos esperando você aqui no nosso programa e continuando aqui com o nosso bate-papo vamos falar um pouco mais com o nosso empresário porque no meio artístico a gente depende muito do empresariado do empresário que acredita no projeto fala olha igual aqui nós estamos aqui com os meninos acreditou no projeto e você me falou a gente falou sobre isso lá atrás e você me falou que além do talento existe outros fatores que é fundamental e o empresário ele olha isso né é eu acho que o empresário vem pra ajudar nessa construção né na construção desse projeto da mais sustentabilidade né apoio também financeiro né pra pra construção de todo esse trabalho né porque como a gente falou né existe um grande investimento pra que também o sucesso aconteça né é claro que tem uma série de fatores que também não é só investimento né que tem uma série de de situações que precisam acontecer pra que o sucesso venha junto pra que haja a consequência do sucesso sim você estava falando você hoje está à frente aí da positiva e a positiva ela é uma rádio que toca muito sertanejo né hoje ela só é uma rádio 100% sertanejo 100% sertanejo porque acreditou no porque o Goiás ela é muito muito sertanejo né é hoje a gente fala que Goiânia é o berço né da música sertaneja muita gente vem de fora pra poder vir investir na carreira aqui em Goiânia Goiânia é o palco do mundo sertanejo hoje é referência no Brasil inteiro né e onde você chega agora a gente faz bastante shows no interior de São Paulo né então chega o pessoal pergunta é só de onde de Goiânia não lá é top demais lá os barzinhos aqui também são muito famosos né o pessoal realmente pergunta dos bares daqui os bares né a cultura Goiânia é barzinho né lá tem show todo dia mesmo ele tem lá pro Goiânia todo dia que você quiser ele puxou o sertanejo e vocês são daqui de Goiânia mesmo eu sou nasci do interior de Goiás na cidade de Minasul eu já nasci aqui em Goiânia mesmo mas nós somos irmãos é porque quando nossos pais vieram de lá minha mãe tava grávida né o Leandro já nasceu aqui em Goiânia ah mas vocês são irmãos sim ah rapaz aí então na verdade tinha lá um seu Francisco ele olhou rapaz esses meninos aqui vou fazer uma dupla sertaneja logo começou a dar ovo pra vocês beberem foi graças a Deus ovo nós nunca chegamos pra beber não mas foi uma cervejinha logo aí é o melhor né pra limpar a garganta gente nós vamos continuar aqui através do nosso canal do Youtube mas agora aqui pela TV a gente tá finalizando o programa vou continuar o bate-papo aqui com o nosso empresário e tá aqui ó na isso tá aqui no Rodapé o nosso canal no Youtube acompanhe lá que a gente vai continuar por aqui e tem muito mais porque a gente ainda precisa ouvir mais moda desses meninos aqui que arrasou que é sucesso tá bom obrigado a todos vocês e até o próximo sábado que vale a question 21 14 15 16 17 21 28 24 23 25 22